O evento foi realizado no Palácio das Esmeraldas e reuniu ao lado do governador Ronaldo Caiado secretários, empresários e outras autoridades. Logo no começo da cerimônia, César Moura assinou o documento de posse. Ele fica responsável pela Secretaria da Retomada. A nova pasta foi criada para diagnosticar e propor soluções para os problemas causados pela pandemia. Ou seja, o novo secretário tem o grande desafio pela frente de reorganizar o Estado nas áreas econômica e social. A ideia é potencializar, movimentar a economia. Precisamos que a economia receba um choque e comece a movimentar. E a ideia é a gente dar suporte para os empresários enquanto chega esse aquecimento da economia, que se Deus quiser vai ser breve. Goiás foi o primeiro Estado do Brasil a criar uma secretaria específica, que tem como principal função traçar medidas para enfrentar uma crise sem precedentes. A retomada hoje é a secretaria que tem o foco mais importante do governo, no sentido de que todas as outras guardarão uma política de apoio e de sustentação aos goianos que foram, do ponto de vista também econômico, social, foram atingidos pela Covid-19. Segundo o próprio governo, a pasta foi criada sem nenhum custo, apenas com o remanejamento de servidores. Durante o evento, também foi assinado um protocolo de intenções, que prevê a parceria entre uma empresa privada do ramo de cervejas e o governo. A intenção é gerar renda e emprego para pequenos produtores de mandioca da região norte de Goiás. Nas regiões mais carentes, Cavalcante, Flore, esta região de Poço, toda aquela região nunca na vida assistiu um apoio de uma empresa que ela é internacional, voltando a atenção para todas as pessoas que lá habitam e garantindo a compra da sua produção.